oi rapaziada mais um vídeo pra vocês aí tentava identificar um pouquinho né meu trabalho aí ó rebotinho aí no ponto de fazer essa massa corrida acabadinho reboco é isso aí pessoal vamos acompanhar meu trabalho aí beleza rebotinho bem feito se inscreveu não é inscrito no meu canal se inscreve aí o meu vídeo comenta compartilha beleza eu fiz tudo hoje aqui essa massinha hoje tempo ruim aqui em São Paulo tá chovendo bastante né frio mas eu tô certo graças a Deus tudo prontinho amanhã eu vou fazer os contrapisos aqui no padrão a gente tá com a manhã a folga dele em torno dos 47 metros de massa por aí assim que a gente fez hoje né ele tava de fogo ele faz na massa e me ajudante ele tava de me ajudante hoje é isso aí né esse dia sua casinha foi o que eu fiz aqui pra ele né aí eu já fiz eu tô fazendo os acabamentinhos ó aí já tá feito pra ver que pra cá tá prontinho aqui pronto cê tá pessoal aqui vai ser fogo né só um fogo de gesso aqui vai ser a lavanderia da plantinha ó aqui vai ser um vidro que é o vidro da lavanderia ó prontinho pro revestimento essas paredes aqui tudo revestimento aqui também a gente vai ser a cozinha ó Aqui vai ser a salinha, aqui é o bairro também, o bairro está tudo pronto, a gente vai fazer lembretava ali, o final é aquela loja, bairro, tudo pronto, aqui vai ser a sala de chegada né, é isso aí, e a segunda loja, dá para ver a visão aqui, como que é, a altura aqui, olha que vista bonita né, é isso aí pessoal, e o bom que é bem diferente da minha casa, não é esse pé de árvore que tem do lado da minha casa,